E eu tô com mais uma cliente da Outra Farma, nós estamos parando a fila, calma que nós vamos ficar aqui no cantinho, né? Como é o nome da senhora? Lídia. Dona Lívia, dona Lívia, cliente há quanto tempo aqui? Lídia. A dona Lídia. Com D. Com D de dado, minha filha, limpa o ouvido. Lídia. Dona Lídia, me fala uma coisa, a senhora é de que região? Eu sou portuguesa. Olha, é de Portugal. Portugal, sou de Chaves, Transmontana. E veio pro Brasil. Olha, e veio pro Brasil tem quanto tempo? 50 anos. Sabe fazer aquele bacalhau delicioso? Tudo. E no Natal, vai ter bacalhau ou só o pernil? Vai ter polvo. Tem uma receitinha de polvo especial? Arroz de polvo, polvo frito. Gente, eu tenho vontade, eu acho que vou querer a receita. Agora me fala uma coisa, e aqui em São Paulo, a senhora mora aqui em São Paulo? Eu moro. Santo Amaro. E compra aqui por quê? Tô curiosa. É mais barato, muito mais barato. A senhora já tem barato. Olha, pode ter noção, olha, paguei 140 e pouco, não me lembro exatamente, e aqui eu vou pagar 107, esse aqui. Mas não pode comprar, é bom que a senhora vai lá na concorrência e com... Eu estava precisando naquele dia de começar a tomar dor no ombro. Aí a senhora pega o telefone e liga aqui que a gente entrega lá. Pois é, mas eu fui na... Não vou falar o nome da farmácia. Mas agora eu vou te falar o telefone. Está com pressa do remédio, do medicamento, não pode vir até aqui a Outra Farma? Pega o telefone, gente, corre, liga aqui e a gente entrega aí, ó. Anota o telefone. 0, operadora 11, 5591, 1466. Eu falei, moça, quanto custa isso aqui? 107. Cai dura. Não vai cair dura, portuguesa cai dura. Não, 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 não. Liga para a Outra Farma que a gente entrega. Mais de 30 reais de diferença. Só no remédio, só no medicamento. Bom que a senhora agora aprendeu, né? Eu já vim aqui sempre com os meus remédios de pressão, da tiroides, tudo daqui. Eu também tomo remédio para tiroides, viu? Eu também tomo há muitos anos. É? É o purão. Ah, isso mesmo, eu tomo um outrox. É bom que é parecido, né? O mesmo efeito. É, é. E eu quero saber agora, a senhora vem do que para cá? Eu venho de ônibus. Vem de ônibus? Venho. Eu venho até Santa Cruz, até a Praça da Árvore, depois pego um passo aqui desse. Rapidinho? Rapidinho. Agora... Não pago, fica mais barato ainda. Ó, tá vendo? Agora você que vem de metrô, eu vou dar o endereço para você parar. Tem que parar a gente no metrô Citação Saúde, descendo. Tem duas lojas da Ultrafarma do lado direito e duas lojas da Ultrafarma do lado esquerdo. O ponto de ônibus também é aqui do lado, né? Do lado. É. Pertinho? Pertinho, pertinho. Agora eu atravesso e pego para lá, pronto. Aí eu venho na Praça da Árvore, pego, tem o que passar, para Santa Amara. E você que vier de carro, eu vou falar uma coisa. O estacionamento é grátis, a Ultrafarma é muito boa, né? Muito bom. O estacionamento é grátis, o medicalmente é um desconto gigantesco. É um grande, vale a pena mesmo, vale mesmo. Que bom, tá vendo? Cliente falando, gente. Muito obrigada pela entrevista, já falou do desconto. Eu fiquei muito satisfeita que a senhora reconhece esse desconto. É. E sempre dá uma passadinha aqui na Ultrafarma. Tudo é mais barato, mas isso aqui, olha, foi demais, viu? Foi demais, adorei. Olha, depois manda a receita lá da comidinha, viu? Tá bom, tá bom. Falou em comida, é comigo mesmo. Não parece, está muito elegante. E lá na televisão eu fico gorda, ai meu Deus do céu. Fico desse tamanho, todo mundo chega. Você é muito mais magra, e na TV você fica larga, gorduchona. Ai meu Deus. Um beijo para a senhora. Tchau. Eu quero voltar a Portugal, lá em Fátima. Ai, é muito lindo. Eu sou católica. É, muito lindo. Bom dia, vai com Deus. Tá bom, obrigada.